Eto Kusatsu E a pessoa homenageada no vídeo de hoje É uma atriz que nós brasileiros Lembramos dela interpretando as personagens Eni, parceira do policial espacial Scheider E também da Ellen, irmã do guerreiro dimensional Spielmann Porém, antes de atuar nessas duas séries Ela já havia atuado em outras produções lá no Japão Apresento-lhe a atriz Naomi Morinaga Morinaga iniciou sua carreira Na empresa Japan Action Club No início dos anos 1980 E no ano de 1982 Ela fez uma participação em uma outra série Também exibida aqui no Brasil E foi no episódio número 22 Da série Dai Sentai Gogol 5 E ela interpretou a boneca francesa No ano seguinte ela atuou no longa metragem Ninja Kabamaru Protagonizado por Hikaru Kurosaki Sim, o nosso querido Jaspion Ninja Kabamaru Que é a adaptação do mangá E Gano Kabamaru E Morinaga interpretou a personagem Nonokusa Kaoru Na série Metal Hero O policial espacial Scheider Ela atuou como Annie Scheider Que veio a ser transmitido aqui no Brasil Em 1990 No momento em que a Annie estava em luta corporal Com os vilões da série Também entrava em cena A canção Annie no Makase Canção essa Que era interpretada pela própria atriz Aqui no Brasil Annie foi dublada por Marisa Leal Em Spilvan Série protagonizada por Hiroshi Watari Naomi Morinaga Era Ellen Irmã de Candy Sony E fora transformada na vilã Herbaira Pelo Império Water Patrícia Scalvey Foi quem dublou Ellen Aqui no Brasil Em 1991 Morinaga esteve no longa Lady Hunter Relied to Murder E em Kamen Rider Zeto Ela também fez uma pequena participação Em meados de 1990 Morinaga fez uma pausa Em sua carreira artística E no ano de 2014 Ela voltou a interpretar a personagem Annie De Scheider No longa O 2KG Scheider Next Generation E no ano de 2019 O elenco de Scheider De 1984 Se reuniu Para a comemoração de 35 anos da série Claro que não Naomi Morinaga Esteve presente E sabe quem também esteve neste encontro? Veja Sim, ela A Change Fênix Mai Uishi Mai atuou em Scheider No núcleo de vilões Como a Garota 2 E eu já fiz um vídeo Falando sobre a carreira da Mai Aqui no canal Se você ainda não viu Vou deixar o link aqui na descrição Ok? E Naomi Morinaga Quando atuou em Scheider Ela estava com 19 anos de idade Ela nasceu em Kanagawa, Japão No dia 12 de março de 1964 E hoje em dia Ela se encontra com 57 anos de idade Se você curtiu já sabe hein Deixa aquele like Se inscreve no canal Fique em paz E até mais Valeu Até a próxima Tchau